Fala Bitnerd, tudo bem com vocês? É o Júnior Ali com mais um tutorial aqui no canal o Bitnerd. E no tutorial de hoje eu vou falar sobre controle de acesso nos roteadores da TP-Link. É um recurso muito útil e fácil de configurar. Então você consegue, com o controle de acesso, saber quem está utilizando a sua rede sem a sua permissão e consegue bloquear esse acesso, que seja um celular, de um outro roteador, de um repetidor, de um vizinho. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vou acessar aqui meu roteador da TP-Link. Então eu vou agitar o IP, você precisa saber qual é o IP do seu roteador. No meu caso é o 192.50.250.250 e eu mudei a porta padrão, que geralmente é 80, para 9191. Então aqui está a página de acesso. O meu roteador é um WR840N. É um roteador simples, mas sem bastante funções interessantes para poder utilizar. Então eu vou digitar a senha para acessar a interface. Então aqui é a interface no modo básico. Então aqui você consegue ver quantos clientes IP estão conectados, nesse caso no momento 5. Então temos aqui o e-casa, que é o interruptor inteligente. Tem um celular da minha esposa, o meu celular, a Apple TV e um dispositivo aqui desconhecido. Então, e pelo cliente escabeado, somente esse computador ao qual eu estou gravando, ele está tendo acesso. Então, para você utilizar o controle de acesso, você vai no menu avançado. Depois você vai em segurança. E aqui você vai em controle de acesso, que é a terceira opção. Então, você precisa habilitar primeiramente o controle de acesso. E aqui embaixo você vai ver os dispositivos online, que é os mesmos que aparecem aqui. Nesse caso temos 5. Aqui ele vai aparecer também 5 dispositivos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com o meu celular. Então, aqui temos esse dispositivo eu conheço, esse também eu conheço, que é o PC ao qual eu estou gravando. Esse primeiro celular, o meu celular e a Apple TV. Digamos que eu não conheço esse dispositivo. Então, o interessante é você saber quantos, por exemplo, celulares tem na sua casa, quantos dispositivos utiliza o wireless, para poder saber quais dispositivos realmente tem na sua rede. Então, quando você perceber um dispositivo diferente, o interessante é que ele associa o IP com o MAC. Então, digamos que ele faz uma amarração. Então, você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui o dispositivo, que você quer bloquear, que você acha estranho, e vai clicar aqui em bloquear. Quando você clicar em bloquear, ele vai cair aqui na lista, ele vai aparecer na lista de dispositivos bloqueados. Feito isso, basta salvar. Aguarda e nota, o meu celular, eu vou clicar aqui no navegador, e ele não vai navegar. A princípio, podemos ver aqui que o sinal do wireless está cheio, ele não está marcando como se estivesse bloqueado. Mas, olha que interessante, ele não navega. Ele não navega. Vou abrir aqui o YouTube. Olha que interessante. Ele está bloqueado. Não navega. Ele vai ficar tentando carregar, mas não acontece nada. Se eu, por exemplo, sair aqui, vou desligar o wireless e vou habilitar o Wi-Fi. Olha lá, ele mostra o sinal do wireless com o X, ou seja, não tem internet. Então, eu vou, olha que interessante, funciona perfeitamente. Eu consigo bloquear um dispositivo estranho que está na minha rede. Para eu desbloquear, basta eu clicar aqui no símbolo da lixeira. Vou excluir e vou salvar. Olha que interessante. Praticamente, imediatamente, ele já habilita a internet e agora eu consigo navegar. Bom, pronto. Funcionando. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa função que tem nos roteadores TP-Links. Não somente nos roteadores TP-Links, mas, principalmente, em outras marcas também vai ter essa função de bloquear. Então, basta você conhecer sua rede, ver os dispositivos, marcar, bloquear, ele vai cair na lista, clicar, não esqueça de clicar em salvar e não esqueça também de habilitar aqui o controle de acesso, tá bom? Então, tá aí, mais uma dica do Bitnerd e até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários, suas dicas. Fui, até mais. Fui, até mais.